E vão responder pelo crime de tráfico de drogas, os dois homens presos com 172 quilos tijolos de maconha em José Bonifácio, na região de Rio Preto. Pode me dar as imagens. Olha só, de acordo com os policiais, o entorpecente estava escondido nos compartimentos de uma caminhonete. A gente está observando o trabalho de contagem feito pela polícia, gente. Além dos tijolos de maconha, a polícia também encontrou dezenas de porções de skank, que é uma variação mais forte da droga. E tem droga por tudo quanto é canto, né? Nos bancos, na caçamba, na parte traseira, fizeram vários fundos falsos aí justamente para tentar despistar a polícia. A polícia está acostumada, né? O pessoal do CAEP já sabe como funciona toda essa história e já foi para cima e já conseguiu fazer essa apreensão que foi feita entre as rodovias Assis-Chateaubriand e também BR-153.